A CIDADE NO BRASIL Um exemplo de pai sendo injustamente acusado por um crime, que não foi um crime que aconteceu, mas sim um acidente. Buscaram os colegas do Ministério Público, alegro que em seu livro cometeu um homicídio, um dolo eventual, isso não é verdade. De acordo com a explanação da minha colega Silvana, ela demonstrou que tem uma linha tênue entre dolo e culpa. Mas que nesse caso não se aplica. O que aconteceu com seu livro naquele dia foi um acidente, em virtude da síntese que ele teve. Veja bem, eu sempre estou falando que é um acidente, em momento algum ele tenha a intenção de obter aquele resultado que ele teve lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Qual era o dia para lembrar da sua casa? Quantos quilômetros você rola por dia no carro para lembrar a farmácia de comprar o seu remédio? Por favor, acreditar que tu não lembra a farmácia que comprou um remédio? Carlos Fernandes, em relação à velocidade que foi atingido, o Ministério Público alega que passou de 90 km. Essa tese é sustentada na perícia, só que a perícia se fundamenta na friagem, só que não aconteceu na friagem. O seu vivo estava com o pé no acelerador. Quando ele teve a sícope, ele desmaiou, porque o pé continuou no acelerador. Isso fazendo com que ele desenvolvesse em uma alta velocidade. Podemos, um veículo que se encontra numa quarta ou quinta marcha, no momento que o paciente tem uma sícope, um desmaiou, o veículo fica sem controle. E no momento em que ele bate, que ele corrige com alguma coisa, automaticamente as rodas travam. E foi isso que aconteceu, as rodas travaram. Em momento algum, o seu vivo freio, não tem provas de freagem. Até porque não foi pedido perícia técnica do carro. Então não tem, mas vamos provar que realmente o seu vivo freio. O que foi que aconteceu no momento que ele bateu as rodas de trabalho, e foi essas as marcas que fizeram no assalto? 42 metros. 42 metros. Pois um carro que pisava na bucrenha, demora que nem se guarde as rodas de trabalho. O Ministério Público quer, dentro de uma hora diz que freou, dentro de outra hora diz que tudo não freou. Vamos falar com tudo. Uma hora vocês sabem que ele freou, outra hora vocês sabem que ele vai ser creio. Não é que ele não se faz com vocês ao mesmo tempo. Não, não é que ele não se faz com vocês ao mesmo tempo. Não é que ele não se faz com vocês ao mesmo tempo. Não é que ele não se faz com vocês ao mesmo tempo. Não é que ele não se faz com vocês ao mesmo tempo. Por gentileza. Vamos continuar, meu caro jurados, hoje vocês estão juntando seu livro e o livro como eu falei, um trabalhador com mais de 20 anos de carteira de motorista, portanto, uma motorista experiente, cauteroso, tanto que nos próprios depoimentos que foram colhidos, das testemunhas, eles sempre falam que ele era muito requisitado para passageiros com mais idade, porque ele era uma pessoa que dirigia com tranquilidade, que não usava velocidade. Então, como é que vocês querem meditar, sempre que eram mais requisitados os taxistas para fazer esse tipo de viagem, para pessoas idosas, pequeno pouco de receio da velocidade que os taxistas só nos pratos a correr, não é o caso que se aplica ao seu livro, tanto que ele era referência para todos os colegas para fazer corridas com pessoas mais idade. Pense comigo, caros jurados, amanhã pode ser qualquer um de vocês, qualquer um de nós que possa vir a acontecer isso, não é? Quem é de nós, amigos, que já aconteceu na síntese, como aconteceu com o seu Ivo? Eu posso muito bem estar dirigindo, eu acredito que a grande maioria é que tem a carteira de motorista, o senhor tem, tem alguém na família que tem. Eu posso estar dirigindo tranquilamente e me dar um desmaio, vocês querem, de acordo com o Ministério Público e o Policial, acontecer esse desmaio? Porque eu vou parar lá no presídio central, abusado de homicídio, com intenção de matar, só porque eu tirei um desmaio? Além do mais, o seu Ivo estava com um filho doente, como o seu colega já falou, uma doença extremamente grave, que vinha tirar a vida dela, da sua filha de um ano em sete meses. Eu lhe pergunto, não vai ter preocupado com a saúde da filha? Passava o dia acompanhando a filha a consultas e, além disso, quando estava internado, acompanhava a sua filha no hospital. Sendo que não foi poucas vezes que ela teve internado. Uma das últimas internações foi de 71 dias que a filha ficou internada. Imagine, na cabeça desse pai, com a filha internada por 71 dias, teve que trabalhar à noite. Porque toda noite ele pegava o seu táxi e ia fazer o seu trabalho. Para quê? Para os problemas dentro de sua família. Vocês devem se perguntar, jurados, por que ele não parou de trabalhar? Respondo, por que um simples motorista não tem a sua opção de parar de trabalhar? Se ele parar de trabalhar, quem vai dar o sustento para a família? Ainda mais se tinha uma filha doente. Por fim, todos corremos o risco de passar pelo mesmo fato do seu ilvo. Que lamentamos o fato da perda de uma vida e do quanto isso vai pesar para sempre para seu ilvo. Que esta é a maior dominação para uma pessoa de bem, para uma de família, saber que um acidente secou a vida de alguém. Por isso, pedimos a absolvição do seu ilvo. Caso os senhores não concordarem, subsidiariamente, a gente pede a descalificação de dólar eventual para a culpa consciente. E agora que eu passo a minha palavra, a palavra, a minha maior pergunta. Até a gente, Diana.